Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Conhecendo o Jogo, apesar desse jogo já ser muito conhecido, e estamos hoje aqui para jogar Banishad. Galera, esse jogo aqui é basicamente um jogo de simulação e sobrevivência, onde você tem uma cidade medieval, e para você sobreviver nessa cidade medieval, você precisa administrar todos os recursos que são de extrema importância para a sobrevivência da civilização nesse jogo. É um jogo bem divertido, que já lançou há algum tempo aí no Steam realmente, mas é um jogo que eu já trouxe para o canal uma vez e faz muito tempo, então eu gostaria de rever esse game aqui no canal e trazer como Conhecendo o Jogo. Se vocês curtirem muito o game, que provavelmente muita gente já gosta dele, eu vou trazer uma série, ou talvez uma minissérie desse jogo aqui no canal. Vamos criar aqui a Vila das Ovelhas, mano, e vamos começar... Ok, a gente vai jogar na Vila das Ovelhas, eu vou colocar aqui nos vales, vamos colocar nas montanhas para ter algumas montanhas, o tamanho do mapa pode ser médio, vai ser justo, vão ter desastres sim, e médio. Beleza, vamos deixar tudo no normalzinho aqui, e o jogo não é traduzido, só que tem um mod, galera, que vocês podem estar traduzindo o seu game, e vamos esperar carregar essa belíssima Vila das Ovelhas. Ok, galera, começamos aqui, e essa aqui é a nossa civilização, galera, ou melhor, o nosso vilarejo aqui, o nosso povo inicial, né, no qual a gente precisa fazer com que eles possam sobreviver, a gente vai precisar de muitas coisas. Eu vou deixar algumas ferramentas ligadas, né, o mapa não é exatamente necessário, mas enfim, o registro de eventos é importante, e vamos começar a construir aqui algumas coisas. A primeira coisa que a gente pode estar começando a fazer, galera, são algumas estradinhas, né, e pra gente poder construir isso aqui, peraí, eu vou ter que colocar o registro de profissões também, eu acho que atribuir empregos é isso aqui, ó. Tá, galera, então eu vou deixar essas ferramentas abertas, e aqui na profissão eu vou colocar uns três, na verdade dá pra colocar uns quatro construtor, que eles vão começar a fazer as coisas. A gente pode construir aqui inicialmente, deixa eu colocar aqui uma casinha, pra eles poderem começarem a construir aqui o nosso vilarejo. E a gente também precisa fazer um poço de água, pra eles tomarem água, pra, sei lá, se caso pegar fogo em alguma estrutura, o que é muito comum acontecer, pegar fogo em alguma coisa, deixa eu colocar aqui seis construtores, vou deixar a galera começando a construir aqui, uma coisa também que é interessante a gente fazer logo no início, é uma agricultura, tipo, bem grande mesmo, dá pra fazer uma agricultura aqui uns 10 por 10, deixa eu ver, 10 por 11 tá bom, a gente vai colocar aqui uma agricultura, clicando nela a gente escolhe alguma coisa, vamos trocar, é, vamos plantar tribo ou a bó amarela, eu não sei o que é isso, vamos plantar um pouco de trigo, vamos colocar dois agricultores, então eles já vão começar. A gente tem que plantar e colher muito recurso no começo do jogo, porque logo, logo chega o inverno, o inverno é uma estação onde o plantio não funciona, a pesca também não, e a gente só tem que ter comida, e também ter muita madeira estocada pra poder, na verdade a gente vai ter que fazer lenha, né? Vou pedir pra poder coletar um pouco de recurso aqui, pedir pra eles pegarem um pouco de pedra e comida também, os trabalhadores normais vão fazer isso, ok? E deixa eu pegar aqui e fazer mais rua, galera, a gente vai precisar de muita rua nesse joguinho aqui, deixa eu ver, faz aqui, e beleza, tá chovendo um pouquinho, mas não tem problema, saiu de menos, e eu preciso fazer muita casa pra civilização. Tem algumas casinhas que são maiores, também tem a casa comunitária, mas inicialmente não é muito legal você fazer a casa comunitária como uma casa pra todos, né? Não é interessante, eu vou fazer mais duas casas aqui, deixa eles irem construindo, até porque as pessoas vão se reproduzindo, né? Vai tendo filhos e tal, então você tem que ter muita casa nesse jogo, é muito normal que você tenha bastante. E aqui é a nossa estocagem, galera, onde a gente guarda nossas pedras, recursos e afins, né? Então eles deixam tudo organizadinho aqui, e as pessoas que estão coletando, elas vão trazendo até aqui, vocês podem ver que aqui o cara tá com um pouquinho de pedra na mão, ele tava minerando, e ele vem e guarda aqui no estoque. No estoque a gente tem todas as informações de lenha, madeira, ferro, enfim. Deixa eu ver o que mais que a gente vai ter que fazer aqui, a gente tem muita estrutura inicial pra tá fazendo, isso aqui é pra gente fazer a estocagem, eu posso deixar uma pilha de estocagem até aqui, a armazenagem eu vou deixar desse tamanho, e até a gente pode pegar a rua, vai puxando a rua assim, ó. Acho que eu vou deixar a rua até aqui, vou deixar duas casas aqui, a gente meio que vai contornando com outras coisas também. Tá, deixa eu dar uma olhada. A gente tem que fazer uma escola, a escola também é extrema importância no começo do jogo. Ah, por quê, né, Chip? Porque basicamente, a escola... Tá, vou deixar aqui, né, pra gente poder puxar uma rua aqui do lado, e aqui a gente vai fazer um pesqueiro, muito provavelmente. A escola é importante pra poder ensinar as crianças, né, no caso ela vai dar aula lá e vai ensinar as crianças, e as crianças vão ter profissões. Por exemplo, tem o médico, tem profissões que precisam que as crianças saibam de alguma coisa, você não pode ter uma população burra, sabe? Então é importante, bem importante que você faça isso, que você tenha isso, ok? Eles estão construindo aqui, ó, o poço de água já tá funcionando. Eu acho legal você posicionar vários poços de água conforme você vai construindo a cidade, você vai colocando um poço de água, porque se pegar fogo em alguma região, eles têm que ir muito longe de pegar água no poço. Então, você vai distribuindo vários poços de água conforme vai crescendo, meio que expandindo tudo ao mesmo tempo, pra você não ter esse problema aí de, né, se preocupar com pegar fogo numa porcaria toda. E aqui na alimentação a gente vai fazer um pesqueiro, galera. Eu sei que eu tô construindo muita coisa, mas é assim mesmo, começo de jogo, nesse game, você constrói coisa pra caramba. Tá, vou fazer o pesqueiro aqui. Acho que aqui atrás dá pra ter uma rua, né? A gente já coloca junto com essa rua que eu tinha construído aqui. Aqui vai ficar um espaço pouquinho... Depois eu coloco alguma coisa. Também dá pra ter caçador, tá, galera? Que vai caçar esses veados, apesar que tem um veado que tá igual Jesus ali andando sobre água, mas não tem problema não, tá? Isso aqui acontece, eu acho. Mas beleza, deixa eu ver aqui, mano. A gente pode deixar o jogo correndo. Tem uma opção aqui que aumenta a velocidade do game, ó. Que a gente consegue aumentar a velocidade do trabalho deles, pra eles construirem mais rápido, pra fazer o negócio todo ao mesmo tempo. Deixa eu ver aqui, pegar uns dois aqui e colocar na construção. Vai, meus amigos, constrói logo isso aí. Aí, galera, agora que eles estão terminando de fazer a estradinha, né? Que eu coloquei quase todo mundo pra trabalhar aqui. Tem uns caras coletando recursos e o restante já tá começando a construir. Então, eu quero que eles foquem na construção aqui que a gente vai precisar. Aí a gente já coloca alguém como professor. Porque assim que a gente tiver crianças, né? A gente começa a se preocupar com isso, ó. A gente tem dez adultos, não tem nenhum estudante, no caso um jovem. E uma criança só. Eu acho que a criança não estuda, é só jovens que estudam. E deixa eu ver o que mais que a gente vai precisar aqui. O médico é interessante, o hospital. A gente tem uma câmera municipal. Igreja também é legal. A reserva de pedra está baixa, ou seja, tem que coletar pedra. Já construí mais duas casinhas. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Eu vou deixar duas vezes, galera. Que nas duas vezes, pelo menos, não é tão rápido assim. Mas, pelo menos, eles trabalham um pouco mais rápido. E olha só, aqui na nossa colheita, ela já tá produzindo aqui. Já tá em 50%, né? Quando chega 100%, eles colhem. Tomara que eles consigam colher aí antes da primavera. Uma das coisas que eu também vou precisar é isso aqui, o lenhador, galera. O lenhador é o cara que vai fazer a lenha, pra gente poder passar o inverno tranquilo. Deixa eu ver. Acho que eu vou fazer ele bem aqui, pra dar um espacinho pra uma estradinha. Eu gosto de bastante fazer bastante estradas. Eu acho bem interessante você fazer bastante estradinha, pra pelo menos ficar um negócio mais bacana. Beleza. Aqui. Vai ficar um espaço? Não. Ah, tá. Eles estão construindo. A reserva de pedra está baixa. Fim da primavera. Ok. Tá acabando a primavera e a reserva de pedra ainda está baixa. Só que aqui eles já iniciaram a escola. Isso é bom, porque depois da hora que eu preciso de um professor ou coisa do tipo, a gente já tem. Deixa eu ver aqui, galera. Eu poderia tentar construir alguma coisinha pequena aqui atrás. O pesqueiro a gente está também em obras já. A gente também tem que fazer a ferramentaria, porque a gente precisa ter ferramentas. Aqui, galera, a gente tem uma quantidade de ferramentas que é 30. Beleza. Por enquanto, eu não tenho que me preocupar. Mas vai chegar um ponto no jogo onde eu tenho que ter roupa e também tenho que ter ferramenta. E para fazer roupa, eu tenho que ter a caça. Então, uma coisa leva sempre a outra. E é por isso que esse jogo se torna tão difícil. Muita gente não consegue, às vezes, nem chegar a uma cidade com 100 pessoas, porque ele justamente tem essa dificuldade de você administrar todos os recursos para poder ter uma civilização que vai avançando muito mesmo. E eu queria que vocês focassem em fazer até isso aqui, mano. Ok, deixa eu ver. 30 madeira, 16 pedras. Beleza. Agora é só fazer. Madeira, eu nem sei quantas que eu tenho. Eu tô com pouca, né, mano? Madeira, eu tô com 18. Tá, não. Aqui tem um pouquinho mais. Eu preciso de pedra. É, eu vou ter que mandar eles coletarem bastante pedra, galera. Cadê as pedras desse jogo aqui? Aqui, ó. Tem muita pedra. Pode pegar pedra doidada aí. Vou deixar assim que daí, conforme o tempo vai passando, eles vão pegando a pedra. E é bom que a gente já vai ter um lenhador aqui. Já tá também tendo pesqueiro. Pesqueiro é importante para a gente produzir comida diariamente. Então, a gente vai ter isso também. E a escola tá finalmente pronta, né? Eu não sei se eu já vou deixar um professor. Eu acho que não. Vou esperar a criança virar um estudante. Aí, assim que ele vira estudante, a gente tem aí um professor, né? Eu tenho que ver as casas, que eu acho que eu vou ter que construir mais casas. Olha só, galera. Nasceu uma criança chamada Vicente. Então, aqui, tá realmente... Eles estão começando a reproduzir. Tá tendo novas crianças. Eu já pedi para eles iniciarem aqui a construção de mais duas casas. Até porque a gente vai precisar. Só que para poder iniciar essa construção de duas casas também, eu preciso de mais madeira, né, mano? Então, eu vou mandar escolherem esses recursos aqui. Vou meio que expandindo um pouco para trás aqui. Tem uma montanha, né, aqui atrás. Dá para a gente fazer também túneis, tá? Pela montanha, para a gente estar passando. Dá para fazer ponte também, ó. Eu acho que aqui, remover estradas. Eu acho que tem uma opção aqui na qual a gente constrói pontes, acho que aqui na estrada. A gente pode, por exemplo, vir aqui, galera, e fazer uma ponte. Então, assim, dá para fazer pontes para a gente atravessar, começar uma vila aqui do outro lado, sabe? Então, tem bastante coisa legal nesse jogo que você pode estar expandindo, né? E também dá para fazer os túneis. Eu acho que o túnel é esse aqui, ó. O túnel a gente faz pela montanha, por exemplo. Começa aqui, por exemplo, e atravessa um túnel até aqui do outro lado, ó. Então, assim, dá para fazer túnel também. Dá para fazer muita coisa, muita coisa mesmo. Beleza, deixa eu ver aqui. Pera, deixa eu cancelar esse túnel que eu não quero fazer túnel, não. A gente já está construindo a casinha de madeira aqui. Temos que construir essa outra casa também, cortar um pouco de árvore. Preciso pegar bastante recursos. Vocês estão ainda coletando pedra, preciso de pedra. E, bom, eu vou colocar aqui um professor aqui, né? Que depois a gente vai precisar ter um professor. Deixa eu ver quantas lenhas atualmente eu tenho. Aqui mostra, né? 125 lenhas. Eu vou deixar para ter 200. Então, eu vou colocar um cara para trabalhar aqui na lenha. Vou tentar manter 200. É assim que eu vejo que no inverno foi desgastado. A gente fica de olho. Aqui, galera, a gente tem o total de comida. A quantidade de comida que a gente tem é 1.187. E a gente está produzindo aqui o trigo. E também precisamos de dois pesqueiros, né? Vou colocar aqui duas pessoas para pescar. Duas pessoas já é o ideal. Vou tirar, vou deixar dois. Construção, na verdade, vou colocar... É, só vai dar dois mesmo. Dois pesqueiros aqui, ó. Os caras já vão pegar a vara, galera, ó. Olha o cara com a vara na mão. Agora ele só vai balançar, ó. Na verdade, duas mulheres, né? Foi balançar a vara lá. E aqui eles vão pescando, mano. Eles vão pescando. Aí o cara pega pesca, já joga ali. É bom também a gente ter um caçador logo de início. O caçador, é legal você fazer ele no meio da floresta. Tipo, eu pegar uma casinha de caçador aqui, ó. Que eu acho que é... Deixa eu ver se aqui é pastagem. Que é o caçador. Eu vim e faço a casa dele bem aqui, ó. Porque, ó, tá vendo? É que aqui não vai dar para vocês verem direito. Mas, ó. Tem uma área que ele mostra a área que ele vai caçar. E aí, quando a gente faz no meio da floresta, ele caça em toda essa floresta aqui. Então, dá para fazer também. É uma parada interessante, ó. Dá para fazer ele aqui, né? Deixa eu ver onde que eu coloquei ele. Coloquei ele bem aqui, né? Ok, eu acho que eu sei mais ou menos aonde que começa a rua. Tá, a rua vai começar aqui. Então, a gente faz uma ruazinha desse jeito até aqui, onde já tem rua. Aí, eles vão construir o caçador lá no meio da floresta. Inclusive, vão puxar uma ruazinha que eu mandei fazer para ter acesso ao caçador. Aí, lá, o cara vai começar a caçar e tal. É muito legal, cara. Esse jogo, particularmente, acho muito da hora. Bom, vamos tentar manter 200 de lenha. Até porque parece que eles já estão utilizando a lenha. Então, a gente meio que vai fazendo aqui. Parece que as manhã estão fazendo tudo nesse jogo, né? Estudantes? Não tem nenhum, né? Cara, eu acho que eu vou tirar esse professor, até porque eu não estou precisando de professor agora. E vou deixar um construtor a mais. E deixa dois trabalhadores, que são os caras que vão coletar um pouco de árvores. Apesar que eu acho que eu já peguei um pouco de árvore. Estou com 22 madeiras aqui. E 26 madeiras aqui. Eu acho que eu vou pegar um pouquinho mais, até mesmo de árvore, que eu vou precisar. E aqui, a gente também tem a casinha dos caras que vão fazer algumas coisas. Por exemplo, esse silvio. Esse cara, galera, ele define uma área onde ele corta e planta árvores. Por exemplo, colocar ele aqui, toda essa região ele vai estar plantando árvore e colhendo árvore automaticamente. Então, é meio que uma produção infinita de madeira. Só que, claro, não vai produzir tão grande. Ele vai produzindo devagar, devagar. E meio que você vai coletando essas madeiras. Olha só que legal, galera. Aqui a gente consegue ver os engradados de peixe, né? Está cheio de peixe. Aqui os caras estão produzindo bastante peixe. E a comida também está acabando. O negócio vai sendo muito rápido. Então, vamos ver se a gente consegue, pelo menos, passar o primeiro inverno aqui no jogo. Fazia um tempo que eu não jogava. E vamos ver se a gente consegue mesmo. Deixa eu ver aqui. Tem casa. Ó, agora todo mundo tem uma casa. Está vendo aqui? Os caras têm... Todos eles têm uma casa separada. E assim eles podem ter filhos. Eu acho que eu estou com... 3, 4, 5, é. Olha só, nasceu duas crianças. Que só foi eu falar. Nasceu uma criança chamada Liz. E outra chamada Mabela. Eu não sei se está nascendo só mulher. Esse que é o ruim, né? Deixa eu ver. Nasceu um homem aqui. Uma mulher. Nossa, nasceu só mulher, velho. Nasceu um homem, criança. E tem quatro crianças mulheres. Nossa, que azar. Esse aqui provavelmente vai vir homem. Também tem essas paradas, tá, galera? Do jogo ele meio que ir administrando o homem e a mulher para poder meio que ir reproduzindo, né? Senão vai ficando cada vez mais difícil. Eles também morrem da idade. Eles também têm... Os caras começam a ter problemas como se fosse doença e tal. Então você tem que fazer tudo isso aí. O plantio, galera, é uma coisa que dá muita comida. Ele só demanda muito tempo. É interessante até você, às vezes, ter dois plantios logo de início. Mas eu gosto de ter um pesqueiro, um negócio na caça. Uma coisa mais bacana. E olha só, já estão fazendo a casinha do caçador aqui no meio já. Olha que bacana, cara. Eu acho muito legal essas coisinhas que ficam no meio da floresta. E é que eles estão derrubando, né? Porque eles estão construindo toda a estrada, né? Para deixar o negócio bem organizado. Se eu não me engano, quando eles andam na estrada, eles têm um bônus de velocidade. Se você fizer a estrada cada vez melhor, eles têm mais bônus de velocidade. Então, tudo nesse jogo que você consegue aproveitar ajuda muito. Olha lá. Eles estão construindo a estradinha aqui. Bacaninha. Provavelmente vai derrubar essa outra árvore aqui para fazer a estrada. Olha lá. Vai cortar a árvore. E é legal porque pega madeira, né? É isso aí. Olha lá a madeirinha lá. A mulher já coletou. E aí ela pega e vai guardar. Aqui, olha. O nome dela é Kindle. Ela está felicidade. A saúde dela está até boa. Ela é construtora. Com estudo, sim. Justo. Está usando ferro, né? Ferramenta. Ela está carregando um pouco de madeira. Vocês podem ver que ela coletou madeira. Então ela vai lá e vai guardar na estocagem. É, mano. Esse joguinho é muito administrativo. Eu gosto bastante. Aqui já temos 99% produzido. Se eu quiser, eu posso clicar em colher cultivo. E eles vão e vão colher, né? Eu vou esperar. Fica 100%. Óbvio que daí eles colhem naturalmente. Enquanto isso aqui a gente produz um pouco de comida. E fiquem olhando, galera. A gente está com 535. E olha, ele já começou a colher, ó. Agora ele dá uma lapada aqui, ó. O cara começa a colher. Olha. Clicando nele aqui a gente já vai ver o Hovlin. Está com quantos? Ó, trigo. Olha o tanto de trigo, mano. Agora só manda ver. Tem muitos mods, galera, para esse jogo. Esse é um jogo que é recheado de mods. E os mods trazem uma variedade de game bem diferenciada do que o mod, o jogo Vanilla, né? O jogo normal. Mano, por que que está cheio de veado andando aqui? Eu não estou entendendo. E olha só, galera. Estamos com 750 de comida. Vocês vão ver quanto forma eles vão coletando aqui, ó. Eles vão cada vez aumentando mais. O inverno provavelmente já deve estar quase chegando. A gente está com o limite de madeira de lenha ideal. Eu vou cancelar o lenhador aqui, que eu não vou precisar. A gente está com 214 de lenha. Não tem por que ter mais lenha. Deixa acumular madeira mesmo. Até porque para fazer a lenha a gente usa madeira. E se eu gastar toda a minha madeira, atrapalha um pouco a construção de outras coisas. A casinha aqui está quase pronta, né? Já levaram todas as pedras de madeira. Basta construir. Olha lá, os caras estão chegando agora para bater o martelo. Olha lá, o serrote também, né? Nossa. Serrada aí. Olha lá, martelinho, serrote. O cara vai intercalando aí. Chegou mais um construtor para ajudar ali. Vou tirar um construtor, porque eu acho que não vai ser necessário ter três construtores, né? Nasceu uma criança chamada Heddy. Nasceu uma criança chamada Emit. Meu Deus, está nascendo criança para caramba agora. Aí, deixa eu ver. Beleza, está pronto. Ok. Eu vou colocar para ter dois... Dá para ter até três caçadores. Eu vou deixar dois atualmente, porque eles vão produzindo um pouco de comida, né? Eles vão caçando os animais. Vocês podem ver aqui que tem os veados. Daqui a pouco os caçadores vêm aqui e começam a matar. Com isso, eles vão coletar um pouco de pele e também carne para a gente. A pele é interessante, como eu disse para vocês, para fazer roupa, né? Aí, bacana. Aqui eu vou puxar a estrada até aqui e pronto. Aqui eu deixo... Vai deixando esses espacinhos aqui, é normal. Não tem problema ficar com esses espacinhos não. A reserva de pedra está baixa. Sempre a reserva de pedra está baixa. Tem que ter uns caras só para pegar pedra. Aí, galera. Chegamos no... Finalmente no inverno, mano. O inverno é lindo, mano. Olha o inverninho desse jogo, galera. Todo mundo branquinho. E, ó. Agora ninguém... Ó. O lago congela, então não tem mais a pesca. Mano, você está pescando o que aí, tio? Terminando de congelar uma criança aqui, ó. Cidadão. Um menino. O Enique. Daqui a pouco eu vou ter que ter algum professor. Ué, vocês pescam no inverno? Ah, eles até que pescam. Não sabia que não congelavam o lago aqui, né? O jogo está pitando aqui. Também a reserva de madeira está baixa. Esse aqui, galera, o registro de eventos, ele é muito importante durante o seu jogo para você saber o que realmente está fazendo falta, o que está começando a desgastar. E olha só, galera, o consumo de lenha foi muito alto agora. Comida armazenada também. Eu vou colocar um lenhador e acabou. Agora está todo mundo designado as funções. Tem caçador, tem lenhador, tem todo mundo trabalhando em alguma coisa aqui. É bom mesmo que cada um faz alguma coisa. Só que eu preciso daquele civícola, que é o cara que planta e colhe árvores, que a gente vai precisar de madeira. Ele é interessante jogar ele bem aqui assim, ó. Perto da casa do lenhador aqui. Porque daí eles vão fazer duas funções. Um vai colhendo e plantando árvore, outro vai caçando. Reserva de madeira está baixa. É isso, eu já estou ligado. Só que, felizmente, passamos o inverno, cara. O inverno era o principal que eu queria passar para mostrar para vocês. E olha, comida até que sobrou, né? Quantidade bacana. Só a lenha aqui acabou bastante. E as roupas também. Roupas estão, ó, cabando, mano. Então a gente tem que fazer roupa também, porque quanto mais pessoas, ó. Tem 14 roupas e temos 16 pessoas, né? Por mais que sejam crianças, a gente precisa ter para eles poderem sobreviver. Então, galera, basicamente é esse o jogo. É um jogo muito legal. Eu, particularmente, acho muito daora Banish. É um grande jogo que eu deixo de recomendação para vocês. Por mais que ele seja antigo, muita gente talvez não conheça esse game. Muita gente já conhece também. Então não esqueça de deixar o like. É muito importante que você ajuda o meu canal. Se você ainda não for inscrito, se inscreve. Ative o sininho. Se quiser entrar em contato comigo, redes sociais na descrição. Você pode conversar comigo lá. Erneta é adulto e passou a ser uma trabalhadora. Ok. Na verdade, faltou eu deixar os caras estudar, né? Aqui não está constando estudantes, mas eu sei que sempre vai ter estudantes. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu. Falou. Aquele abração. Até o próximo vídeo. E eu fui!